Hoje vou falar do mangá de Dragon Ball Super, está acompanhando? Não? Então se liga que eu vou te falar dele agora. Fala galera, Evandro Fuzaro aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje vou falar do mangá de Dragon Ball Super, possíveis novidades e um detalhe muito importante. Mas antes disso é claro, é novo no canal, se inscreve, deixa um like maroto aí para a gente. Então meus queridos Mangaláticos, vamos falar aqui hoje do mangá de Dragon Ball Super. Quando será que vem para o Brasil? Olha, minhas apostas são grandes que no primeiro semestre de 2018 teremos novidades, afinal já temos quatro volumes compilados da obra. Então provavelmente não vamos esperar a obra acabar para ver aqui nas terras brasileiras. Já tem quatro volumes e provavelmente vai acabar no quinto volume. Como a obra é lançada desde 2015, ainda não sei porque não veio, mas provavelmente já estão brigando ali com a licença e 2018 deve ser um ano de novidades para Dragon Ball Super. E Dragon Ball Super tem uma curiosidade nele, ele não é o anime adaptado do mangá, pelo contrário, o mangá é adaptado do anime, ele é feito, na verdade são feitos juntos, né, mas lançam o anime e depois compilam e lançam o mangá. E uma questão bem interessante de Dragon Ball Super, já vou dar a minha opinião sobre a obra. Tem muitas pessoas que falam que Dragon Ball GT é ruim, não gostam, eu particularmente gostei. Achei uma série, claro, inferior a Dragon Ball Z, mas não achei de toda ruim. Achei uma série plausível, legal, principalmente pela transformação nível 4 do Sayajin, achei bem legal aquilo lá. Mas, se você falou que Dragon Ball GT é ruim e está adorando Dragon Ball Super, o quesito ali é a mesma coisa, não é o Toriyama que está fazendo tudo, ele só está passando as ideias e a equipe criativa está seguindo. Dragon Ball GT foi a mesma coisa, ele acompanhou todo o projeto, apesar de não ter colocado a mão em nada. Então, Dragon Ball Super está um pouco mais participativo na parte do roteiro, Então, ele está roteirizando, porém, ele não entrega tudo de mão beijada para o pessoal. Ele faz lá umas três linhas e fala, ó, eu quero que chegue nisso. E a equipe tem total liberdade criativa para criar o anime e depois passar para o mangá. E o que me chamou a atenção do Dragon Ball Super? Já vou falar, calma, do que eu acho da obra, mas o que me chamou a atenção é quem está fazendo o mangá. Não é o Toriyama que está desenhando, é um artista chamado Totaro. E esse artista foi escolhido a dedo pelo próprio Toriyama. E eu fui dar uma pesquisada sobre esse artista e descobri uma coisa bem interessante. Toyotaro é o criador de uma das versões míticas mais lendárias de Dragon Ball, chamada Dragon Ball AF. Não sei se você conhece ou já ouviu falar, mas isso nos anos 2000 fervilhou de notícias, viralizou com essa notícia, que seria a continuação direta de Dragon Ball GT. E por que Dragon Ball AF, a lendária, a mítica Dragon Ball F, ficou famosa? Pela imagem, uma imagem só que vazou na internet. Vazou essa internet e disseram que seria a continuação de Dragon Ball GT, que era a versão nível 5 do Sayajin, que é essa versão aí. Dá uma olhada nesse Goku, cara. Ficou irado. Quando saiu, eu lembro muito bem quando falou que todo mundo ficou aquele... Vai valhar, vai lançar Dragon Ball AF, não sei o quê. Mas era tudo mentira. Esse foi um desenho feito por um espanhol, que foi vinculado por uma revista também espanhola. E um site muito famoso na época, chamado Madin.com, ele anunciou como se fosse o Dragon Ball AF, uma continuação do GT. Ele anunciou com essa imagem, porém descobriram depois que era uma notícia fake. Pediram desculpa, mas a internet não perdoa. Aquilo se espalhou e criou a lenda de Dragon Ball AF. A mítica lenda de Dragon Ball AF. A continuação de Dragon Ball GT com o Super Sayajin nível 5. E devido a esses fanarts que o Torotaro fazia, Toriyama conheceu ele e apontou ele como seu sucessor oficial. Olha que legal, cara, você fazer desenhos de uma obra que você gosta e o próprio autor, o dono daquelas imagens, eleger você para continuar o trabalho dele. Então o Toriyama faz a mesma coisa no mangá. Ele passa mais ou menos para o Toyotaro o que ele quer. Faz os NAMIs, né? Os NAMIs, se você não sabe, são os storyboards. Ele faz ali um rascunhinho e tal. Eu quero o Goku aqui brigando, eu quero um aqui na esquadra de... E o Toyotaro também tem total liberdade para escrever o mangá. Olha que responsabilidade. Então, muito interessante isso daí. O Toyotaro foi um criador das versões de Dragon Ball F. Depois procure aí um pouquinho sobre essa obra, sobre essa mítica obra que nunca foi lançada e que não é oficial. As versões que existem não são oficiais, não são autorizadas. E Dragon Ball Super deve chegar aqui numa versão... Eu acredito que uma versão de luxo. Talvez compile em menos volumes, né? Tem cinco volumes, eu não sei se está em tanto. Mas provavelmente... Quatro, desculpa, mas vai fazer o quinto para fechar a obra. Não sei como vão lançar aqui no Brasil, mas provavelmente é com uma versão premium, uma versão de luxo. E o que eu estou achando da obra? Vamos falar agora o que eu estou achando da obra. Eu estou acompanhando, mas eu não tenho aquela empolgação que eu tinha em Dragon Ball Z. Eu não sei se os rumos que tomaram com os Saiyajins, com as transformações, me agradaram tanto. Estou acompanhando, achei legal essas novas transformações dele, né? O Goku God. Mas você fica na cabeça com aquela versão do Goku nível 4. Eu esperava que tivesse realmente um Goku depois do nível 3, mas eu tenho um Goku agora também que nem sei o que é um poder que nem os deuses da destruição conseguem controlar. Um personagem que eu gostei bastante do Hit, o Rito, né? O Rito foi um personagem bem interessante, forte para caramba, forte para o ideal, que pode derrotar o Goku também. O Jiren também é um personagem intrigante que está para parecer, mas é uma obra que, não sei, não me cativou tanto a ponto de eu falar Eu sou um fã de Dragon Ball Super. Claro, se vier, vou prestigiar a obra. Vou comprar o mangá, sim. Aquele que todo mundo é fã de Dragon Ball e Dragon Ball Z e talvez GT. Dragon Ball AF veio para pegar uma boa parcela desses fãs para trazer a nostalgia, mas para mim não funcionou muito bem. Não sei vocês. Deixem nos comentários o que vocês estão achando de Dragon Ball Super. Lembrando que eu não estou falando que é obra ruim. Estou gostando, estou curtindo, mas não me deu aquele hype, aquela Ah, eu quero chegar para assistir Dragon Ball Super. Não tive essa emoção, essa comoção que foi causada por Dragon Ball Z. Tá bom, galera? Então um vídeo informativo para vocês saberem um pouquinho sobre o Toriyama, o que ele está fazendo na série e sobre o Toyotaro, que foi um dos criadores da mítica Dragon Ball F, Super Saiyan nível 5, que eu queria muito ver em ação. Tá bom? Então fiquem ligados nos próximos vídeos. Obrigado mais uma vez, valeu e fui!